Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse, é um prazer estar aqui com você. Já peço que por favor se inscreva no canal, deixe seu comentário ou pedido de oração, ative o sininho, ao final eu quero estar orando juntamente com você. Hoje eu quero falar com você sobre todo cristão deveria ser indignado. É claro gente que eu estou falando aqui de uma indignação santa, não estou falando da nossa indignação por coisas que não valem a pena, né? Não é como aquela indignação dos filhos de Israel que estavam comendo o pão do céu e reclamando com Deus porque eles não comiam carne. Os caras provavam de milagre todos os dias ali em Números 11 e estavam dizendo para Deus, ah era melhor quando a gente comia da carne que estava lá no Egito. Não, não é dessa indignação que eu estou falando, estou falando daquela indignação que a gente tem pelas injustiças do mundo, sabe? Todo cristão de alguma forma deveria carregar no seu coração esse senso de indignação. Cara, a indignação a respeito da fome, a indignação a respeito do tráfico humano, a indignação a respeito das injustiças, a indignação a respeito do preconceito. De alguma forma, o nosso coração deveria estar indignado de ver o mundo como ele está. E a gente deveria estar tão insatisfeito que o nosso coração se acende, ele fica queimando, para que de alguma forma a gente coopere com aquilo que Deus está fazendo na solução desses problemas. A gente vê na Bíblia muitos homens que o chamado deles brotou exatamente dessa indignação. Olha para Davi, Davi tinha uma unção, uma promessa, mas o caminho foi preparado para que eles fossem em direção ao trono, ao governo da nação, quando ele ficou indignado com aquele gigante que desafiava o reino de Israel, quando ele desafiava o reino de Israel, por 40 dias e ninguém fazia nada. O chamado de Elias também brotou assim, Elias vendo a nação dele em corrupção, em miséria, ele ficou indignado, falou, cara, não posso ficar vendo isso. O reino comprometido, idolatria entrando, Elias vai até a Cabe e diz, cara, não vai chover. E ele dobra o joelho e começa a orar. Nemias é a mesma coisa. Nemias olha para o estado da sua nação, vê os muros destruídos, a cidade destruída, e ele fala, cara, eu não posso ficar aqui na minha vida confortável, enquanto meus irmãos estão padecendo. Então eu queria dizer para você hoje que todo cristão deveria estar indignado, todo cristão deveria estar insatisfeito e talvez a sua insatisfação a respeito de alguma coisa possa resultar na transformação significativa de uma realidade, né? A gente costuma dizer aqui na Lagoinha de Orlando o seguinte, olha, o problema que você vê na sua igreja ou o problema que você vê na sua cidade, talvez você seja a resposta. O problema é que às vezes nós olhamos o problema e a gente quer que outra pessoa resolva, e não a gente resolver. Sabe, aquilo que você vê de errado, aquilo que você vê como algo faltoso, talvez seja você a pessoa que Deus quer levantar para transformar isso. Então vamos orar para que Deus abra os nossos olhos para indignações que valem a pena? Vamos fazer isso? Senhor, em nome de Jesus, eu tenho certeza que todos os que me ouvem nesse dia, os que me assistem e aqueles que vão me assistir depois, Pai, essas pessoas levam indignações que fazem sentido, que realmente têm motivos. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor, une isso ao seu coração e faça essas pessoas entenderem a vocação delas. Que todos os cristãos, Pai, que nos assistem hoje, até mesmo aqueles que ainda não te conhecem, mas nos assistem, possam ter um encontro contigo. E eles possam, Pai, transformar a sua insatisfação e indignação no motivo, Senhor, de viver, de transformar essa realidade para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Se Deus quiser, opa, vejo você amanhã. Valeu, até lá.